Olá, seja bem-vindo ao curso Biomas do Brasil e suas riquezas. Sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em ciências biológicas, atuo como professor de biologia no ensino médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para a nossa aula de Biomas do Brasil 6, Pantanal. O bioma Pantanal é considerado uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta. Este bioma continental é considerado o de menor extensão territorial do Brasil. Entretanto, estes dados nada desmerecem em suberante riqueza que referente este bioma abriga. O Pantanal é um dos biomas mais ricos do nosso país. A sua área, aproximadamente 150.355 km², ocupa 1,76% da área total do território brasileiro. E seu espaço territorial do bioma, que é uma planície aluvial, é influenciado por rios que drenam a bacia do alto do Paraguai. A gente consegue observar toda a ocupação do bioma Pantanal na imagem. Localizado próximo à Amazônia e ao Cerrado, o Pantanal guarda espécies de fauna e de flora desses outros dois biomas também. Além de apresentar espécies endêmicas, ou seja, que só podem ocorrer nessas regiões geográficas. E, por sua rica biodiversidade, o Pantanal é considerado pela Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, um patrimônio natural mundial. Então, vamos aprender sobre esse patrimônio natural mundial? O primeiro aspecto que nós vamos ver é a fauna. A fauna desse bioma. Até agora já foram encontrados na região 122 espécies de mamíferos. 93 de répteis, 656 de aves, 273 de peixes. E esses dois últimos grupos, aves e peixes, consistem os animais mais exuberantes do bioma, conforme a gente consegue observar na imagem. Então, a fauna desse bioma é bastante rico. O Tuiuiu é a ave símbolo do Pantanal. Com as asas abertas, ele chega a medir 2 metros de envergadura. Asas grandes, não acha? E mais, não é só o Tuiuiu que chama a atenção nos céus do Pantanal. Também se destacam aves como garças, urubus, araras, papagaios, periquitos e falcões. Como a água é um fator abundante nesse grande ecossistema, os peixes são numerosos. Existem mais espécies de peixes no Pantanal do que nos rios de toda a Europa. Fazem parte desse grupo milhares de pintados, pacus, dourados, piaçus e jaús. Os jaús são bagres gigantes que chegam a medir um metro e meio de comprimento e apesar até 120 quilos. Dentre os mamíferos, podem citar a onça parda, a onça pintada, a jaguatirica, a capivara, a ariranha, o macaco prego, o cervo do Pantanal. A maior parte dos mamíferos do Pantanal vive nas matas de galeria, matas que acompanham a margem do rio. Talvez o réptil mais conhecido do Pantanal seja o nosso lindo jacaré. E é o meu favorito também, com até dois metros e meio de comprimento. São três espécies mais vistas, o jacaré do Pantanal, o jacaré comum e o jacaré do papo amarelo. Acredite, a dieta desses grandes jacarés é baseada em peixes, não só em animais agressivos. Não são animais agressivos, como vemos em muitos filmes. Só atacam homens quando se sentem ameaçados. Tá ok, pessoal? Então eles não são agressivos, eles só atacam humanos quando eles se sentem ameaçados. Eles se alimentam mais de peixes encontrados nos rios onde eles vivem. Além dos jacarés, estão entre os répteis diferentes cobras, como a sucuri, a jararaca e a jiboia e o sinimbu, um tipo de lagarto. Existe ainda no Pantanal uma infinidade de formigas, cupins, aranhas e mosquitos. Então essa é a fauna do Pantanal, com lindos jacarés. E como é a vegetação deste bioma? A vegetação, na verdade, é um conjunto de diversidade de paisagens. Já falamos que o bioma fica próximo tanto à Amazônia quanto ao Cerrado. Pois bem, a proximidade com o Traz, traz que o Pantanal apresenta algumas formações vegetais próximas às Amazônias, como aparecem em terrenos alagados e outras parecidas com as do Cerrado. Nos campos não imundados e nas matas de galeria. Então a vegetação deste bioma do Pantanal é bastante rica. Observem para vocês verem que sempre há água e plantas e animais vivendo no ecossistema totalmente controlado. Nas matas de galerias auxiliares que ficam às margens dos rios, cresce uma floresta mais densa, com genipapos, figueiros e gazeiros, palmeiras e o pau de formiga. E aqui vai uma curiosidade para vocês não esquecerem. O pau de formiga tem esse nome porque é uma árvore que serve de abrigo para as formigas, cuja picada arde bastante. Quando a árvore é balançada por qualquer tipo de atrito, ou alguém tenta cortá-la, ou alguém encosta nela, as formigas caem e começam a picar quem está embaixo. Já pensou? E lembra-se que essas picadas são picadas ardidas. Então as formigas protegem a vegetação. Nas áreas alagadas, raramente, semelhante aos campos limpos do bioma serrado, aparecem tapetes de gramíneas, como por exemplo o capim mimoso. Em locais nunca alagados, aparecem árvores grandes, como o carandá, o buriti e os ipês, que nos meses de julho e agosto colorem o montanal com flores rosas, lilás e roxas. Nos terrenos alagados, constantemente são encontrados vegetais aquáticos flutuantes, como o aguapé, a erva de Santa Luzia, além de vegetais fixos com folhas imersas, como a sagitária e plantas que aparecem submersas, como a cabomba e a utriculária. Existem ainda na paisagem pantaneira matas conhecidas como parantudais. Nessas matas crescem árvores com cascas espassas, rugosas e com galhos retorcidos. Nelas predominam os ipês amarelos, conhecidos na região também como parrudo. Daí o nome desse tipo de vegetação. Vegetação do nosso bioma pantanal. Outro aspecto que nós vamos estudar do pantanal é o solo. O solo da planície pantaneira foi formado a partir de fragmentos vindos de terrenos mais altos. É uma superfície pouco permeável. As características do solo são resultados constantes de inundações, como há excesso de água. A decomposição da matéria orgânica se dá de forma mais lenta e é difícil. E é de forma mais lenta e difícil. O que diminui a fertilidade. Outro aspecto que nós vamos ver é o relevo. A planície é um tipo de relevo predominante do pantanal. Quando a planície está alagada, no meio das águas podem ser vistas elevações arenosas com até 6 metros de altura. Essas elevações são conhecidas como cordilheiras. Cercando as planícies existem alguns terrenos mais altos, como as chapadas, serras e maciços. O mais famoso maciço é o do Urucum, em Mato Grosso. Então esse é o tipo de relevo do nosso bioma. E a água? Como é essa grande riqueza neste bioma? No grande ecossistema chamado Pantanal, a água é um elemento que regula a vida. Estamos falando da maior planície alagada do mundo. Calcula cerca de 180 milhões de litros de água encontrada na planície pantaneira por dia. Então a água é a grande riqueza de todo este bioma. As enchentes ocorrem nos meses de chuva. Nessa época o volume dos rios que cortam a região aumenta. Com isso as planícies pantaneiras, que tem baixo declive, ou seja, são poucas inclinadas, retém a água que por elas passam. Com o solo das planícies é pouco permeável. Eles não conseguem absorver todo o volume de água, que acaba por imundar grandes áreas. E assim são formadas lagoas, baías, pântanos e brejos, que permanecem ligados através dos custos dos rios. Então essa é a água do bioma Pantanal. E como é o clima lá no Pantanal? O clima no Pantanal é classificado como tropical, caracterizado por temperaturas elevadas. A região apresenta duas estações bem definidas. O verão chuvoso de outubro a março, quando a temperatura fica em torno de 32 graus Celsius. E o inverno seco de abril a setembro, quando em média a temperatura faz 21 graus. Além disso, as chuvas fortes são um fator determinante para a paisagem pantaneira. Elas propiciam as cheias que mudam a cara da vegetação e também a vida de animais e homens por alguns meses do ano. Então este é o clima. Então nessa aula nós aprendemos sobre o Pantanal. Obrigado por assistir mais esta aula minha. Estou te aguardando para a nossa próxima aula. Um beijo no coração e até lá.